Estamos aqui com a Francinalda Santos Vieira, que é a gestora escolar aqui do Eva Silva Magalhães. Vocês estão também recebendo aqui a alimentação escolar já para fazer a distribuição aí para as famílias. Queria que você destacasse a importância desse trabalho, né, bem como das atividades remotas que não pararam, pelo que eu estou vendo aí, né? Sim, é verdade. Aqui na escola Eva Silva Magalhães, assim como todas as escolas do município, vem desempenhando essa tarefa, né, de estar entregando essas atividades remotas, as crianças estão recebendo aulas, sendo acompanhadas através de aulas online e também as atividades impressas. O objetivo dessas aulas é para que as crianças não venham a perder esse vínculo com a escola, que é tão importante, né? As aulas online, as crianças que têm internet, têm a possibilidade de estar interagindo com o professor. Mas para aquelas crianças que moram no interior, não têm internet, elas vêm receber essas aulas uma vez por semana, essas atividades, as professoras estão aqui para... Para entregar, né? Justamente para entregar e para ter uma interação com os pais. A criança não vem junto, mas o pai vem, tira qualquer dúvida. E em relação a esses lanches que estão sendo mandados para as escolas, nós estamos fazendo a distribuição conforme a orientação vinda da Secretaria de Educação. Nós sabemos que esse momento atual é um momento de muita dificuldade para muitas famílias. E a entrega desses lanches, ele vem de acordo às necessidades, porque nós sabemos que muitos pais, infelizmente, perderam seus empregos. E a Secretaria tem se preocupado muito com essa questão e tem proporcionado a esses pais receber esses kits para ajudar na alimentação dos seus filhos, das famílias. Muito bem. E você acha que, como gestora, o papel da família aumentou ainda mais perante a escola depois da pandemia? Sim, com certeza, porque os pais, nesse momento, eles estão... Eles sempre foram importantes, mas nesse momento eles estão, assim, numa parceria, né? Muito relevante. Muito maior também, né? Muito maior. Porque, assim, os professores estão de um lado, os pais estão em casa. E eles estão acompanhando. Os pais não entregam o celular para uma criança para eles assistirem a aula só. Eles têm que estar ali com eles, têm que estar somando. E nós estamos sempre, assim, quando nós temos oportunidade, nós estamos sempre agradecendo essa parceria. Eles estão preocupados em pegar as atividades. Toda semana eles vêm. Nós temos uma frequência. E, através dessas frequências, a gente tem acompanhado esse desempenho dos pais. Muito bem. Obrigado, Vila. De nada.